Olá, meus amores! Como é que nós estamos? Muito bem! Eu sei que todos estão bem, com a graça de Deus e a sua proteção divina. E nós temos que agradecer, né? Pelo dia de hoje, muito obrigado, Senhor! Você já agradeceu a Deus pelo dia? Pela tarde? Já agradeceu a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas? Não agradeceu? Não falou ainda com o Papai do Céu? Então, vamos falar agora? Vamos lá? Papai do Céu, muito obrigado por esse dia que o Senhor nos concedeu. Abençoa o papai, a mamãe, minha titia, minha escola e os meus coleguinhas. Muito obrigado, Senhor! Amém? Muito bem! Eu preciso de você, você precisa de mim e nós, nós precisamos de Cristo até o fim. Sem cessa, sem parar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar, sem cessa. Gente, hoje nós vamos à continuidade da nossa aula, onde nós estamos estudando sobre a orientação espacial. Lembra dos quatro pontos cardeais? Leste, Oeste, Norte, Sul. Então, lembrados dos quatro pontos cardeais. Vamos até caindo aqui, o Oeste. Aí, não foi? Então, lembrados que quem faz o movimento? Quem é a Terra ou o Sol? Legal! A Terra, quando ela faz aquele movimento que ela recebe o calor do Sol, é chamado de movimento de rotação. E vamos ver que o Sol nasce no sentido leste. Aparentemente, o Sol nasceu no leste. O O do Oeste não quer ficar. Quando a Terra está se distanciando um pouco do Sol, é o Oeste. Legal! Na atividade de casa de vocês, no caderno de atividades, na página 63, vocês têm uma imagem das crianças que estão brincando. Elas estão brincando no pátio da escola. E vocês iriam responder. Que período do dia esta cena está acontecendo? No horário da manhã ou no horário da tarde? Se for no horário da manhã, marcaria um X no nome manhã. Se fosse no horário da tarde, marcaria um X no horário da tarde. Como nós estamos observando, pela posição do Sol, o Sol está no leste. Olha, o Sol está do lado leste. Aparentemente, ele nasceu ali, no leste. Então, vocês iriam escrever o nome leste. Por quê? Porque é o horário da manhã. O Sol está, aparentemente, no leste. Observe a imagem a seguir e faça o que se pede. Aí teria na imagem 2. O Sol já está do lado contrário, aparentemente. Não é isso? Então, vamos ver se o oeste fica agora. Esse oeste está me dando um tratadinho, hein? Hum, seu O. Então, veja só. Localize e circule duas crianças nas imagens. Vamos brincar com a sombra? Aí vocês têm as crianças brincando, ó. Elas estão brincando de sombra. Quando a gente fica no lugar que o Sol estava tendo, a gente começa a fazer os movimentos. Aquele movimento que aparece atrás da parede é chamado de sombra. Brincadeira de sombra. Então, aqui no chão, ou aparece na parede, aparece no chão. E está aparecendo a sombra das crianças. Então, vocês iriam com a orientação do professor, mas no caso seria a orientação de um adulto. Fora a fila, vamos brincar, né? E o que brincar de chefe? O que um fizer, o outro também vai ter que fazer. Vai ter que imitar. Você e seus colegas deverão imitar as diferentes posições que ele inventar. Observando a sombra produzida. Agora, represente por meio do desenho você e a sombra do gesto que você achou mais engraçado. Aí vai brincar você, a mamãe, o papai e começa a fazer vários gestos. E as sombras vão aparecer, tá certo? No terraço, no quintal. Aí a sombra que você achar mais engraçada, você vai desenhar, tá certo? Aí tem meu pai que fez uma sombra tão engraçada e que eu não consegui nem ver lá. Ficou a coisa comum. Aí você vai desenhar a sombra que você achou mais engraçada. Essa é na página 64, vai desenhar a sombra que você achou mais engraçada. Na 65, Pedro gosta de brincar de sombra. Na imagem a seguir, ele está aproveitando o sol da manhã. Veja que delícia. Para imaginar que a sua sombra é um avião. Ele quis brincar de sombra representando que era um avião. Aqui do lado, vocês têm o nome dos quatro pontos cardeais. Norte, sul, leste e oeste. Vocês vão recortar e colar, completando a rosa dos ventos. Colocar o nome de cada um no local correto. Por exemplo, a direção que ele está apontando que o sol está nascendo, aparentemente, se chama de leste. Muito bem. A imagem que o sol, aparentemente, está se pondo, se chama de norte. Norte? É o quê? Oeste. Muito bem. A imagem que está na frente dele é chamada de norte. E quem está atrás? Sul. Muito bem. Leste, oeste. Norte, sul. Leste, oeste, norte, sul. Os quatro pontos cardeais. Vocês iriam, vão colar. Na página 64, 65. Atividade de casa e características. Relembrando para vocês os instrumentos de orientação. Página 14, didático de geografia. Ao longo da história, a humanidade se desenvolveu. A gente sabe que a tecnologia, tudo vai mudando. Antigamente, tinha o quê? Era o... Não existia o relógio. Lembra que a tia contou na sala de aula? Eles contavam com as pedras, com palitos. Então, eles usavam estratégias para fazer a contagem do sol. Quando o sol estava bem forte, eles paravam e iam almoçar. Então, tudo isso foi passando. E como era que eles se localizavam? Existiu a Rosas do Vento, que nela estava os quatro pontos cardeais. Quando eles iam navegar as paravelas, os barcos, que eles queriam saber a direção, eles se guiavam pelas. Rosa do Vento, bússola e em seguida chegou o mapa, que é o que nós hoje utilizamos. Aliás, hoje nós já utilizamos o GPS no celular, um sistema que tem no celular, que facilita a nossa localização. É difícil de alguém pegar o mapa, abrir o mapa do carro para saber a direção que vai. Pega o aparelho de celular, a tecnologia, como está atualizado, o sistema do GPS, que ele vai te indicar. Tem até sistema que fala, você fica falando, pegue a rua esquerda, cuidado, radar na frente. E fala tanta coisa. Então, assim, a vida com o passar do tempo facilitou bastante as nossas vidas. Então, a Rosas do Vento, primeiro a bússola. A bússola também indica os pontos, indicava, ou indica os pontos cardeais, na qual girava uma agulha dentro da bússola. E essa agulha que girava, ela indicava qual era o caminho que eles estavam seguindo. Se era o norte, se era o sul. A gente vê muito isso em filmes de época, nessas séries que tem na Netflix. Eles, quando vão navegar nos barcos, nos paravelas, os capitões, né? Capitão lá do barco, ele pega a bússola e guia ali pela bússola para saber na direção de que o vento está levando. Aí, se está remando para o norte, que realmente eles querem ir para o norte, continua. Se não está, aí volta aquela vela, aquela coisa, quando ele segue a viagem para o ponto que ele quer. Então, primeiro foi a bússola, depois veio as rosas do vento, que também tem o desenho das pontes cardeais, que parece uma bússola, que eles também são guiados. Veio o mapa, que é o que nós utilizamos hoje em dia. Algumas pessoas aí não utilizam o mapa, mas o GPS é um aparelho tecnológico que ele pega a localização artificial do satélite. E, através dessa localização artificial do satélite, ele nos guia para o lugar que nós queremos seguir. Os satélites artificiais são equipamentos construídos pelo ser humano, que ficam no espaço, informando sobre o planeta Terra e outros astros. Então, tudo o que foi feito pelos homens é artificial, o que é feito por Deus é natural. Então, o GPS foi criado pela inteligência do homem que Deus deu. E ele fica nos guiando para qual direção nós devemos ir, através de um satélite natural que fica lá no espaço, o GPS. Veja que tecnologia, gente. Observe a tirinha a seguir. Aí, aqui tem a tirinha lá, a idade da pré-história, que era a idade da pedra, onde o homem mandava mesmo a mulher coxar com a cabeça e tinha que obedecer. Tinha casos que aparecem histórias, que tem até turma da Mônica, que eles não tinham assim forma de dar carinho. Eles puxavam mesmo o cabelo, mas não era para brigar, era uma forma que eles davam carinho. Então, não existia fogão, geladeira, nada disso. Tecnologia nem se ouvia falar. Essa foi a idade da pedra. Depois veio o século XV. O século XV já começou, os grandes teólogos, os grandes pesquisadores, filósofos, faziam pesquisa. Aí, agora, na pré-história, eles olhavam o tempo pelo sol. Eles ficavam se guiando pelo que eles viam no espaço. Já no século XV, não. Eles já começaram a ter a luneta, o telescópio, para observar o exágio e o sistema solar. E hoje, quando a gente quer pesquisar alguma coisa? Ah, olha, teve um fenômeno aí que a lua ficou vermelha. Tu viu, seu amor? Eu não vi não, eu estava dormindo. Vai lá na internet, coloca lá no site, pá, aparece. Então, isso a gente pesquisa através do celular. Atividade de casa, geografia, página 15, 16 e 17. Da página 15, a página 17 do livro didático. E na próxima aula de geografia, nós faremos a correção. Didático, geografia, da página 15 a 17. Até a próxima aula. Tchau. Tchau.